Música Debaixo de umas muito formosas tamareiras Pestando jaberceba na escuridão Mais aves escutando entre as roseiras Se vê então o patriarca Abrão Seu coração perante Deus está aflito Pois quer que o sirvamos sem murmuração E por amor pergunta ao Senhor bendito O meu amado filho queres tu então A voz de Jeová potente é ouvida O teu Isaac oferece para mim Embora fiques com tua alma dolorida Pois te abençoo se fizeres tu assim Que abatido Abrão se torna forte E canta índios pois com fé medita já Deus pode o meu filho libertar da morte E não temendo segue para moriar Ao pé do monte do supremo sacrifício Profunda dúvida entrou em Abrão Irei perder da minha vida o benefício E triste começou subir com lentidão Pois via dar do coração a esperança No seu outono sacrifício de uma flor Assim levou o seu cordeiro Assim levou o seu cordeiro a matança Em obediência ao mandado do Senhor Diz a que com a lenha presto vai na frente Ó quanto é formoso para Abrão Mas eis que volta pra seu pai suavemente E lhe dirige esta interrogação O fogo e a lenha estão vendo que trouxemos Mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abrão Na Bíblia temos Meu filho Deus nasce cordeiro proverá Chegando Abrão aonde Deus mandara Fez um altar e nele a lenha arrumou E a seu filho que já dantes amarrara Tomando nos seus braços Sob o altar deitou Mas quando Abrão foi para imolá-lo O anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus A tua mão ó não estendas pra matá-lo Porquanto eu agora sei que temes Deus Erguendo Abrão Seus olhos de repente Vê um cordeiro que no mato preso está E o tomando oferece-o alegremente Assim no monte do Senhor se proverá A voz do anjo é ouvida novamente Diz o Senhor porque fizeste esta ação Reveras eu abençoarei tua semente E nela as nações benditas se farão O nosso Isaac oferecemos com firmeza No Moriá E só teremos a perfeita santidade Depois que formos para o monte do Senhor E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL